Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz. Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz. Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz. Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal. E transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz. Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz, minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, todo mal e transmute tudo em pura luz, Minha saúde abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata.